A Luz Oprece Dentro da cidade nasceu uma aldeia. A aldeia natal ocupa uma parte do Parque Eduardo VII em Lisboa e nos seus 20 mil metros quadrados transporta os visitantes para um mundo encantado habitado por renas verdadeiras, soldados romanos e reis magos. Antes de mais, boa tarde e bem-vindo a 6 horas ao Bosque Encantado. Eu sou o Atchim e ele é o Bolinhas. Ambas somos doentes do Pai Natal. E em que é que consiste exatamente o vosso trabalho? Com a ideia das renas, prepará-las para o dia 24 para elas estarem de forma. Os patinhos, os porus, as alinhas e o bosque. Não ter isto sempre tudo impecável para ter uma boa imagem. Pronto. Temos aqui uma amiga que vem para o vosso trabalho. Está cá, está o Rodolfo. Não é cá, Rodolfo. Rodolfo, vai cá. Rodolfo. Não. Esse gajo já está, vai-se preparar já para o dia 24. Exatamente, só está a preparar connosco. Já fugiu. A aldeia Natal tem três grandes áreas. O Natal Cristão, o Pagão e as animações. Três grandes passos. Estamos a falar do Natal Cristão, onde para além de... Em muitos espaços de Portugal fala-se muito no presépio, no presépio vivo, nas figuras, umas maiores, outras mais pequenas. Nós aqui quisemos tentar fazer uma coisa mais teatral e mais explicar a vivência da altura do nascimento de Cristo. E obrigar também as pessoas, os próprios pais, aqui na Eva a sério, os próprios pais, a eles próprios também, explicarem aos filhos, que praticamente toda a gente sabe, mas depois fazer esse processo de socialização, explicar o que é que é os romanos, porque é que os romanos aparecem num presépio. Depois também a parte dos ofícios, os principais ofícios da época, da Maria e do José, que circundam sempre aqui o recinto e a Maria bem grávida, até dia 24, e a parte dos rimacos. E depois toda essa envolvente que aparece no recinto explicarem o porquê do caminho, e os pais também poderem viver eles o Natal. A parte do Natal mais pagão, chamemos assim mais nórdico, obviamente o Pai Natal dispensa apresentações, mas trouxemos um Pai Natal, o verdadeiro Pai Natal, mais uma casa maravilhosa que está aqui atrás de nós. E depois também trouxemos uma parte mais de verdade, que é a parte do Bosque Encantado, onde temos as renas, que os miúdos estão tanto vendo nos filmes, mas que nunca estiveram bem perto delas. E para além de outros animais, temos lá naquela zona que nós chamamos de Bosque Encantado. A terceira parte é uma parte que é comum em todos os eventos, que é a parte de animações, e nós aqui apostámos na gratuitidade das coisas, ou seja, paga-se a entrada ao bilhete, mas depois cá dentro não se paga mais nada. É um conceito um bocadinho diferente do que se faz em Portugal, mas acho que está a ser bem aceito pelos portugueses, especialmente pelos lujubuetas, claro. O evento é dedicado a famílias e atrai tanto miúdos como graúdos. A maioria das crianças não se porta bem, não come a sopa toda, faz muitas traquineses lá em casa, e nós só damos pleninhas realmente a quem mereça, a quem se porte bem, e a quem come sempre a sopa toda. Eu estou a gostar muito disto, acho que isto é uma boa experiência para quem nunca vê é um sítio destes. Acho que é a aldeia de Natal, é gira, tem muitas coisas giras. A neve está bonita e está a cair na flor. Neve, nunca tinhas visto? Estás a gostar? Sim. Isto é um evento que dá para pessoas deste tamanho e deste tamanho? Não, neve, não. As crianças andam felicíssimas. Vocês também? Eu também, claro. Este espírito natalício é excelente, porque eu nasci numa aldeia, e então traz muitas recordações de quando eu era criança, o presépio, os animais vivos, tudo isso tem uma certa afinidade comigo, porque nasci lá, nasci na Beira Alta, terra do gelo, do frio, por isso é que há os floquinhos da neve agora que vêm parar. A aldeia Natal está aberta até 6 de janeiro. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti